Fala, jovens! E aí? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu queria fazer um convite para vocês falar um pouco sobre Python. Python! Mais um pouquinho sobre Python, como sempre. É um canal de Python, vamos falar sobre Python. Então, eu queria convidar vocês para uma série de vídeos curtos falando sobre funções. Então, vamos ver o que vai acontecer. Hoje, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é falar sobre funções e como definir funções em Python. Então, bora lá e a gente vai rodar no Atom aqui, essa coisa maravilhosa. Então, eu vou colocar tipo 1, sei lá. Exemplo 1, underline 1, vai. .py Bom, a primeira coisa que a gente tem são funções nomeadas, ou seja, funções que têm nomes. Então, vamos lá. Eu vou chamar uma função de minha função. E aí, essa função, ela retorna. Return. Oi. Bom, esse é o primeiro aspecto de uma função em Python. A gente definiu, usou a palavra reservada def. Toda função, por consequência, ela tem um retorno e esse é o nome dela, minha função. Ela não recebe nenhum parâmetro, a gente não definiu nenhum parâmetro, por enquanto. Mas vamos lá. Esse é o primeiro jeito de se fazer uma função em Python, e talvez o mais tradicional de todos. Então, Python, eu vou abrir com ipython, menos i, e vou chamar aqui para a gente. Deixa eu te ocultar isso aqui. Talvez eu consiga dar um zoom maior aqui e vai ficar mais bonitinho. Então, python, menos i, exemplo 1, ponto py. Então, se eu fosse chamar a minha função, minha função, eu passo esses dois parênteses aqui para ela, para dizer que ela é invocável, ou seja, que ela é chamável, a tradução de callable, calável, que se escreve. Então, essa é a maneira mais tradicional de definir uma função. Então, eu vou chamar isso aqui de função nomeada. Nomeada. Então, beleza. Dentro desse contexto, existem outros tipos de função em Python. A outra maneira que é tradicional, comum, mas não muito usual, são as funções lambdas ou função anônima, que são funções que não têm nome. Então, eu vou definir aqui uma função e eu vou chamar ela de anônima. E ela vai receber um lambda, que é a palavra reservada que define ela, lambda, dois pontos e oi. Você está vendo que aqui eu não tenho um statement de return. Eu vou mandar o mesmo oi de cima. Então, eu vou abrir aqui de novo e a gente vai chamar anônima. Está vendo que ela também retorna oi. O statement de return não existe aqui. Então, essa é uma função anônima. Uou! Cara, muito massa. Então, a gente tem dois tipos de funções. Funções nomeadas e funções anônimas. A nomeada é porque tem nome e a anônima é porque não tem nome. E se eu definisse isso aqui, aqui, por exemplo, eu chamasse isso dentro de um bloco aqui, ele ia falar, ó, isso é uma função. E se eu invocasse isso aqui, ele também me deu o resultado dessa função. Então, por isso, ela é uma função anônima, ela não precisa ter um nome. É claro que aqui ela recebeu um nome, mas está tudo bem. Aqui está falando que eu precisava de duas linhas e pronto, duas linhas. E aqui ele está falando para eu não assinar lambda expressions, ou seja, não colocar isso em variáveis, não é uma boa prática, mas também pode ser feito assim. Beleza. O terceiro jeito de fazer uma função em Python é usando classes. Classes? Sim. Então, eu vou chamar aqui, eu vou chamar de class função classe. Função classe. Opa, dois pontos. E existe um método chamado dunder call, que faz isso aqui ser uma expressão de função. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui um return. Oi. Vamos ver o que acontece com essa classe? Eu vou deixar ela aqui para vocês verem e vou abrir de novo. Exemplo 1. Eu tenho essa função classe. E olha que massa, ele instanciou a função classe. Então, eu poderia chamar isso de novo e ele vai falar que eu precisava de um argumento, que na verdade é self, que foi o argumento que eu parei e esqueci de chamar aqui. Então, opa, preciso subir de novo aqui. Exemplo 1. Então, função classe. Olha que massa. Eu instanciei a classe e o fato dela ter um dunder call, ou um dunder call, ou um dunder de chamar, ou seja, esse método anônimo é o que faz ela ser callable. Ou seja, a instância dessa classe, então eu tenho minha classe função. Ela pode ser instanciada, pode ser uma instância da função classe, que é o objeto. E minha função classe, minha classe função, também retorna Oi. Deveria ter colocado maiúsculo, para tudo ter o mesmo resultado. E agora vamos ver o que acontece. Vamos ver se todas essas coisas são iguais, exatamente iguais. Então, eu tenho aqui type de anônimo. Anônima, que é a função que eu tenho. Ela é uma função. Eu tenho aqui o nomeado, que é função nomeada. Função nomeada é uma função também. E a função classe, ela vai ter uma coisa um pouco diferente. Então, por exemplo, função nomeada, função, com F maiúsculo, função classe, ele vai falar que é um type. Mas se eu der uma instância dele, ele fala que é o main da função classe. Ou seja, ele se comporta como uma função, mas ele não o é de fato. Então, se eu desse um dunder call aqui, ele falaria que é um método e não uma função. Então, esse é o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro encontro. Discutimos os três tipos de implementação de funções. Aqui a gente tem uma função nomeada. Aqui a gente tem uma função anônima. E aqui a gente tem uma classe que se comporta como uma função. E aí, é isso. Até o próximo vídeo. E é nóis.